Hoje eu estarei mostrando para vocês a possível nova faca mais rara do CSGO E eu não digo isso à toa, essa faca é única no mundo inteiro Ou seja, existe apenas uma, sim, apenas uma E essa faca está avaliada em cerca de 70 mil reais Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja, está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, hoje é mais um vídeo sobre o mundo das skins E no vídeo de hoje eu estarei falando com vocês sobre a possível nova faca mais rara do mundo Como eu já disse no início do vídeo, essa faca é única no mundo inteiro Existe apenas um exemplar E ela está no inventário desse colecionador gringo, o Chile Eu tenho o Chile adicionado a Mistin E fuçando o inventário dele, eu vi que ele tinha essa faca Logo de cara eu percebi que era uma faca rara Uma faca que provavelmente seria uma das mais caras do mundo E aí eu fui pesquisar no CSGO Exchange E eu descobri que literalmente não existe nenhuma outra faca exatamente igual a essa no mundo Ela é única, cara, única Por curiosidade, eu chamei o Chile no chat, né? E perguntei pra ele qual era o preço aproximado dessa faca E ele me disse que girava em torno de 18 mil dólares, cara Convertendo para reais 18 mil dólares dá exatamente 70 mil reais, né? 70 mil e 299 Mas eu vou desconsiderar esse 299 Vamos colocar aí 70 mil É muito dinheiro, cara Com 70 mil dólares, mano Dá pra você fazer muita coisa, cara Muita coisa E o Chile gastou com uma faca de um jogo, né? Mas tudo bem Antes de revelar para vocês que faca é essa, né? Explicar o motivo dela ser tão rara e tão cara Eu quero lembrar que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glockman Rise E para participar do sorteio você basicamente tem que deixar o like no vídeo Ser inscrito no canal Comentar aqui no vídeo qual skin de faca você mais gosta no CSGO E por fim, eu vou pedir nesse vídeo um requisito um pouco diferente Eu quero que todos vocês entrem aí no Betis.net Pelo link da descrição Tem que ser pelo link da descrição E aí você... Mano, eu peço que você apenas faça o seu cadastro O Betis.net apoia demais, demais, demais o canal É um grande patrocinador Então você aí que tá vendo esse vídeo e quer participar do sorteio da Glockman Rise Cumpra todos esses requisitos que eu falei Que é muito fácil, cara, é só baixar aí Deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Comentar qual sua skin de faca preferida E aí, né, depois, pode ser no final do vídeo Não tem problema nenhum Você vai no Betis.net Que tá aí no link da descrição Faça o login com a sua Steam Depois você clica lá no seu perfil E pronto, pessoal Fazendo isso, vocês vão me deixar muito agradecido E também participar do sorteio da Glockman Rise E cara, meta de 10 mil likes Pra vocês é mamão com açúcar Vocês batem essa meta em poucas horas Enfim, pessoal Falando sobre as facas Vocês aí que já acompanham os vídeos sobre skins aqui no canal há um bom tempo Devem saber Porque eu já citei diversas vezes Que as facas Crimson Web e Factory New São extremamente caras As skins de facas Crimson Web São uma das mais antigas do CS GO É claro As skins de facas Daquelas facas já mais antigas Aquelas que sempre estiram no CS Como Caramba, Time 9, Vaioneta Enfim Todas aquelas Exceto a Talon A Navadia A Estileto E a Ursus Essas são bem mais recentes Não tem nenhum ano direito ainda Enfim As skins de facas Crimson Web Das facas antigas São muito raras Sempre droparam Muito poucas Usando aqui a Carambit Como exemplo Uma Carambit Crimson Web Field Tested Custa em torno de 320 dólares Uma Minimal Wear Custa em torno de 476 dólares Já a Factory New Custa em torno de 2.200 dólares Simplesmente por ser Factory New Cara, sério As Factory New De Crimson Web São muito, muito raras E esse valor Pode aumentar ainda mais Caso essa skin Tenha o encontro De teias Bem posicionado Bem visível No Playside O valor pode aumentar Muito, muito mais Agora Se for uma Crimson Web Factory New Stat Track Mano do céu Eu sei que eu já falei Para vocês diversas vezes Que as facas Stat Track Não são boas para trocar Eu não aconselho Que vocês peguem Skins de facas Stat Track Principalmente se for Skins Doppler Mas nas Crimson Web Assim como nas Ultra Violets Nas Knights Essa desvalorização Por ser Stat Track Não existe Pelo contrário Valoriza ainda mais Uma caramba de Crimson Web Factory New Star Trek Hoje você não acha Por menos de 10 mil dólares Isso ela é normal Sabe Sem uma teia Bem posicionada Porque se tiver Um encontro das teias Ali no Playside Mano Aí ela ultrapassa 50 mil dólares Sem brincadeira nenhuma Enfim No geral Vocês entendem já Que qualquer faca Crimson Web Factory New Já é muito rara Até a Gut Cara A Gut Que talvez seja A faca mais Zodinha do jogo Uma Crimson Web Factory New Custa Mano 465 dólares É muito dinheiro E aí você me pergunta Cachorro Quanto que custa Uma Gut Crimson Web Factory New Porém Stat Track Cara não sei É muito difícil Dizer o valor Porque eu não achei Nenhuma venda E existem apenas 4 no mundo inteiro Então eu chuto Que pelo menos Uns 1.200 dólares Pelo menos Para vocês terem ideia As facas Crimson Web Factory New Stat Track São tão raras Que a Flip Por exemplo Existe apenas 3 dessas No mundo inteiro Sendo apenas Uma no inventário Público Para vocês terem uma noção De como são poucas A M9 Bauneta Safira Que é uma faca Muito rara E muito Muito cara Ultrapassa aí Os 2.500 dólares No mundo inteiro Existem mais de 200 Já a M9 Bauneta Crimson Web Factory New Stat Track Mano 19 Olha a diferença É menos De 5% Enfim pessoal Mas o negócio é o seguinte Bauneta Sem ser M9 Que é a bauneta Para vocês terem ideia Até hoje Não dropou nenhuma Crimson Web Factory New Stat Track Só Factory New tem Mas Factory New Stat Track Não existe nenhuma No mundo inteiro Bem Lembrando que Todas essas facas Que eu citei até agora São aquelas facas antigas Guts Flip Hans Minha Bauneta Minha Nova Bauneta Carambit Butterfly Mas eu acho que vocês lembram Que em agosto do ano passado O CS lançou 4 novas facas A Talon A Navadia A Estileto E a Ursus E na primeira coleção Dessas novas facas A skin Crimson Web Veio disponível nos drops Ou seja Havia a possibilidade De droparmos Uma dessas novas facas Em Crimson Web Seja Battle Scarlet War Nifu de Test De Minimal Wear Factory New Ou até Stat Track E todas as outras qualidades E aí eu quero que vocês aí respondam Pausa o vídeo Responde nos comentários Conforme eu vou perguntando Você pausa o vídeo Comenta aí Pergunta de número 1 Quantas estiletos Crimson Web Factory New Stat Track Vocês acham Que existem no mundo Respondeu? Então Quem colocou 0 Acertou Porque não existe nenhuma Até agora Não dropou Nenhuma estileto Crimson Web Factory New Stat Track Segunda pergunta Quantas ursos Crimson Web Factory New Stat Track Vocês acham Que já dropou No mundo inteiro Se você respondeu 0 Você acertou de novo Dropou nenhuma Até agora Bem como A Navad Até agora Não temos nenhuma Navad Crimson Web Factory New Stat Track Isso que Essas facas Já foram lançadas Há quase um ano Mais precisamente Uns 10 meses E até agora Ninguém Ninguém conseguiu Nenhuma Crimson Web Factory New Stat Track Para vocês terem ideia Como é raro Esse drop Já a Talon Aquela faca Que lembra Uma Carambit Com um pouco Mais de detalhes Então Essa faca Que temos apenas Uma No mundo inteiro Essa faca Que encontramos No inventário Do Chile Ele diz que ela custa Em torno de 18 mil dólares E já vou adiantando Para vocês Que esse valor Só tende a aumentar Com o tempo Principalmente Se ninguém mais dropar Cara E eu acho que Dificilmente Nós teremos mais de 3 Dessas facas Aí no mundo Pelo menos Nos próximos 2 anos Realmente uma faca Muito muito rara Existe apenas uma No mundo inteiro E o Chile Teve a sorte Ela vem com um float Bom Um float Bom Para Crimson Web As skins Crimson Web Normalmente Quase nunca estão abaixo Do float 0.059 A do Chile É 0.060 Então para uma Crimson Web Tá ok Até agora Até agora Não conheço Nenhuma outra faca Pelo menos Numa skin rara Que existe apenas Uma no mundo inteiro E é por isso Que eu digo Que essa faca Provavelmente É a mais rara Do CSGO Cara Assume de consumo Mas se eu pegasse Uma dessa na mão Eu Mano Venderia Acho que na hora Sério Porque é muito dinheiro Cara Comprar um carro Sem brincadeira nenhuma Enfim rapaziada Lembrando que aqui no canal Que eu acho 1337 Eu posto vídeos Todos os dias Eu posto vídeo de skins Gameplay Mano Tudo relacionado A CSGO Você encontra aqui no canal Então mano Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 9 horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos Eu e o Ivo Ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pachorro 337 Falou Pachorro 337 I lock up in this bitch This is not a